E aí E aí E aí E aí Para vez Aí para vez Mugir O mögula Mugir Mugir O chão miaule. Ele miaule. O chão aboie. 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 Mãe... 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 Kâ calfo... Kupê lan... Lan... Balã... Lan... Altão... Alão... E aí o crio do singe. E bem, o singe, ele crio. E sim, ele crio. Le mouk bel. Le mouk bel. Quel é o cri do cheval? O cheval en e. Il en e. O fê do chameu. O chameu. Blaté. 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 Quel é o cri do la brebby? Quel é o cri do la brebby? Blaté. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle. C'est elle.